Alô, um, dois, três, testando, som, pronto. Bom dia, tudo bem? Atrasaram hoje, hein? Tem pouca gente. Mas vamos começar. Eu mudei um pouquinho a estrutura da aula de hoje por causa de um exercício que tinha passado segunda-feira e que causou, assim, um incômodo grande, não só aqui no Rio de Janeiro, como em diversos estados. Apareceram perguntas, como é que se resolve graficamente uma equação? O que isso significa? Era o exercício 15 que eu tinha passado? Resolva graficamente uma equação no segundo grau. Qual é o significado? O que é para fazer, afinal? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa história das construções geométricas. Antigamente, durante toda a história, não havia, praticamente, nos problemas, a palavra calcular. Calcular é um negócio muito moderno. Um problema é, em geral, posto dessa forma. Construir. Construir significa obter utilizando os instrumentos clássicos de desenho. A régua e o compasso. A régua serve para desenhar uma reta quando dois pontos são dados. Portanto, imagina-se uma régua não graduada. E um compasso serve para desenhar uma circunferência de centro e raio dados. É permitido fazer interseções. Então, na verdade, trabalhar com régua e compasso é equivalente, na geometria analítica, a trabalhar com as equações de primeiro e segundo grau. Equação da reta, equação da circunferência. Muito bem. Então, nós vamos primeiro resolver o exercício 12 da página 20 do nosso texto. Página 20, exercício 12. Diz assim, resolva graficamente, dois pontos. Isso quer dizer, não é para fazer as contas. Um retângulo tem 24 centímetros de perímetro Um retângulo tem 24 centímetros de perímetro e a área de 25 centímetros quadrados. Construa este retângulo, quer dizer, desenhe este retângulo. Vamos explicar melhor. Eu quero obter, então, dois segmentos, para construir um retângulo, eu preciso da sua base, da sua altura, sendo que eu conheço a soma deles, que é a metade do perímetro. Então, eu conheço x mais y, que é igual a um segmento s, que é dado assim, no nosso exercício, esse segmento mede 12 centímetros. Então, é só para todo mundo fazer, depois, o desenho todos do mesmo tamanho, mas, então, eu quero obter dois segmentos x e y, cuja soma é dada assim, é um determinado segmento. ou seja, até o momento, encontrar x e y significa encontrar um ponto deste segmento, que o divide em dois pedaços, mas, uma outra condição tem que ser feita, tem que ser cumprida. é que essa área seja de 25 centímetros quadrados. Então, nós vamos colocar assim, que x vezes y é igual a p ao quadrado. O que é isso? Quando nós estamos tratando com, quando cada letra representa um segmento, então, as nossas equações têm que ser homogêneas, quer dizer, todos os termos têm que ter mesma unidade. Portanto, em construções geométricas, eu nunca escrevo uma coisa desse tipo, que é comuníssimo em álgebra, porque, em construções, este termo significa uma área, enquanto que este aqui é um comprimento, e uma área não pode ser igual a um comprimento. Então, escrevendo dessa forma, eu estou querendo dizer que essa área é igual à área de um quadrado, cujo lado é conhecido. Então, nós temos ainda dado um segmento que, no nosso exercício, mede 5 centímetros, não é? A área não é 25 centímetros quadrados? Então, aqui, nós vamos desenhar um segmento de 12 centímetros, chamado S, e um segmento de 5 centímetros, chamado P. Então, S e P são dados assim, dados, utilizando nossos instrumentos de desenho, como encontrar o segmento X e o segmento Y que cumprem, então, essas duas equações. Isso é o que significa construir. Não pode fazer conta com o número. muito bem. Ora, vamos pesquisar na nossa memória alguma relação que tenha essa forma. O produto de dois segmentos é igual ao quadrado de um terceiro. Onde é que vocês já viram alguma relação em alguma figura que tenha esse tipo, essa estrutura? no triângulo retângulo, está cheio delas, não é? No triângulo retângulo, em particular, então, a gente num triângulo retângulo, ao traçar a altura relativa à hipotenusa, esta projeção multiplicada por esta projeção dá o quadrado da altura, aquela relação que comumente a gente escreve H² igual a M vezes N. Então, entre essas três letras, entre esses três segmentos que cumprem essa relação, eles estão também relacionados através dessa figura. Ora, então, obter X e Y significa fazer esse desenho, construir esse desenho. O que que eu tenho? A hipotenusa é a soma dos dois, é S. Muito bem, então, eu posso desenhar a hipotenusa. Como eu vou achar o vértice do ângulo reto? Eu vou usar agora uma propriedade que eu sei que é conhecida por vocês, que o triângulo retângulo, ele é, ele fica inscrito numa semicircunferência. Portanto, eu vou desenhar a hipotenusa, eu vou fazer esta circunferência, ou semicircunferência, e vou tentar colocar esse segmento. Você vê que o tamanho da altura tem que ser menor do que a metade de S, mas ele não encaixa aí dentro. Como é que eu vou fazer, então, isso acontecer rigorosamente? Vamos, então, usar o nosso instrumento moderno. Mas, tudo que eu vou fazer aqui é feito, e sempre foi feito, com régua e compasso a instrumentos tradicionais de desenho. Bom, vamos apagar. Aqui, aqui e aqui. Não, não, esses spots também. perfeito. Diga. Só vou desenhar daí para cima. e aí e aí e aí e aí e aí e aí É isso? É, apareceu lá? Ok. Bom, desenhei uma reta. Já há um ponto sobre essa reta, eu vou colocar um outro. Vou colocar até mais um, para que a gente possa fazer referência, vou dar nomes aqui a esse ponto. Nossa, esse cabrinho é estranho, hein? É muito estranho. Bom, então, este segmento AB, que vocês estão vendo aí, ele é o comprimento S, tá? Então, eu tenho que desenhar aquele triângulo retângulo que vimos ainda há pouco. Preciso desenhar uma circunferência de diâmetro AB. Para desenhar uma circunferência, eu preciso do centro, que é o ponto médio de AB. Aqui nesse programa, estou no Cabri, já há uma opção, como vocês podem ver, ponto médio. Mas que não vai funcionar aqui, evidentemente, porque eu ainda não defini um segmento, claro. Então, eu agora tenho um segmento que se chama AB. Esse segmento AB mede S. É a soma de X e Y. Então, agora, eu posso pedir o seu ponto médio, e aqui está. Vou construir, então, a circunferência, que tem este centro, ponto médio de AB, e passa por B, consequentemente, por A. Ótimo. Em seguida, eu devo encaixar, perpendicularmente a AB, um segmento conhecido, que é o P. Como fazemos isso? Diga. Vamos chegar... É, mas eu realmente não preciso da parte de baixo, tá? Estão todos vendo aí? Depois eu vou ampliar isso aqui. Valeu. Um segundo. Não, tem que chamar tudo aqui. Muito bem. Então, vamos traçar. Vamos encaixar aquele segmento P aqui. A gente faz isso da seguinte forma. Vou traçar por um ponto desta reta, uma perpendicular. E, sobre esta perpendicular, eu vou assinalar o segmento P. Então, agora, vocês vão observar o segmento P. Epa! Vamos botar ele de uma outra cor. roxo. Vai ter que aparecer. Amarelo. Não, não, tá bom. Tá bom. Vou fazer melhor. É, eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Agora, vocês vão ver o P direitinho. Enxergou o P? Bom, agora, eu vou traçar pela extremidade de P, uma paralela, a reta horizontal. Veja. Então, eu estou encaixando, vou encaixar ele ali. O que eu preciso? Fazer a interseção entre a reta e a circunferência. Já tenho. E... Por um dos pontos de interseção, uma perpendicular. Pronto. O P foi encaixado aí no seu lugar. Quase. Vamos fazer aqui a interseção entre a B e a reta perpendicular e definir novamente este segmento. Segmento, este ponto, este ponto. ele tem a cor roxa e é grosso. Opa! Prontinho. Quer dizer, então, que X e Y são exatamente essas duas partes em que a B está dividida. Vamos enxergá-los melhor. X, digamos, vai de A até o pé da perpendicular. Colocá-lo azul. E o outro Y é este segmento que vai do pé da perpendicular até B. E vamos enxergar também... O que passa? Ah, não, não. Ele encheu... Não, 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 não. É o seguinte. É o segmento... Ele preencheu o segmento... Ele escolheu o segmento AB. Não, não. Só que era a cor verde. Não, a cor verde. Não, a cor verde. Qual é o objeto? É o último? Ok. É isso. Sim. Muito bem. Então, nessa figura, você vê X e Y. Exatamente. São os segmentos que resolvem o meu problema. Nessa figura simplíssima, é verdade que X mais Y, quer dizer, azul mais verde, é igual ao segmento AB, que é o segmento S, dado, e também X vezes Y é igual a P ao quadrado. Então, esse retângulo tem perímetro que foi dado e a área que foi dada. Vamos observar ainda uma coisinha, já que estamos aqui. Mantendo S, quer dizer, mantendo o comprimento de AB, se eu vario o P, eu tenho instantaneamente as soluções do problema. Quer dizer, quando o P é muito pequeno, os segmentos X e Y são muito diferentes. Se eu coloco, se o meu P for muito grande, não há solução, não é? Então, eu posso enxergar qual é o valor máximo que eu consigo para P, né? Olha aí. Quer dizer, o valor máximo de P ocorre quando? é quando a figura é um quadrado, ou seja, quando os segmentos X e Y são iguais. Isso é uma propriedade, vocês podiam até anotar, né? Que diz assim, se o produto de dois números, se a soma de dois números é constante, o produto é máximo quando eles são iguais. Olha aí. Já viu? Então, olha, Elon, olha só o que nós estamos resolvendo graficamente, não é? Resolvendo o problema de encontrar dois segmentos cuja soma é conhecida e o produto também. Só um instantinho. Bom, então vocês viram que eu posso, né? Alterando o produto. Agora, se eu mantenho o produto constante, o produto está em roxo, né? Eu posso mudar a soma. Olha aí, ó. A soma pode ser tão grande quanto eu queira, mas pode ser tão pequena quanto eu queira. Vamos ver. Vamos diminuir a soma. Está vendo que eu estou mexendo no segmento AB? O AB é a soma dos dois segmentos. O produto se mantém constante. Eu vou diminuir a soma, vou diminuir a soma. Epa, perdi o problema. Então, eu não posso diminuir a soma tanto quanto eu queira. Há um valor mínimo para ela que ocorre, olha só. Então, qual é a propriedade que eu estou enxergando aqui? Tratando de números positivos, né? Se dois números positivos têm o produto constante, né? Então, se o produto é constante, a soma é mínima quando? Novamente, quando eles são iguais. Né? Olha a soma, olha a soma, olha o produto, olha a soma, olha o produto, produto constante. Muito bem. Entenderam? Bom, isso é a essência do que a gente chama construir. Não é fazer conta, é você exibir, através, com os seus instrumentos de desenho, a solução de um problema. Agora, vamos então fazer o que ficou, o que tanta dúvida deu na segunda-feira, que é o número 15. Agora, vamos fazer aqui no quadro para não, para ser mais rápido. O problema diz assim, dados os segmentos A e B. O que é isso? Dados os segmentos A e B. Então, existe um segmento que se chama A, existe um segmento que se chama B. Resolva graficamente a equação X2 mais B2 igual a 2A. Quer dizer que aqui A e B são dados dessa forma. Não precisam ter medida, ninguém precisa medir com régua, são simplesmente segmentos dados. Eu quero saber qual é o tamanho, quero construir, quero desenhar um segmento X que satisfaça essa equação. Na verdade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer, aqui, fazendo um rascunho, existe um segmento B, existe um segmento 2A. Eu preciso, então, encontrar um tal segmento X que tem a seguinte propriedade, a área do quadrado de lado X somada com a área do quadrado de lado B dá a área de um retângulo de base 2A e altura X. É isso que se quer que a equação significa. Então, este segmento é dado, este segmento é dado e o problema é achar o X. quem é este tamanho aí? Muito bom. Então, vamos resolver esta equação. O que a nossa boa álgebra recomenda? só olhando para a equação você já pode dizer quantas soluções ela tem? Não, na verdade, ainda não, né? mas uma coisa a reparar é que se existem soluções o produto é positivo, não é? E a soma também. Vamos resolver. X é 2A mais ou menos raiz quadrada de A2 menos B2. Agora sim, quando é que o nosso problema não tem solução, tem uma solução ou tem duas soluções? Só olhar para cá, não é? Se A for menor que B não tem solução. Ah, mas por sorte meu A que eu coloquei é maior que o B então o meu tem. se o A for igual a B então só tem uma solução que é o próprio X igual a A, não é? E se o A for maior que B como é o meu caso curiosamente há dois segmentos diferentes que cumprem essa relação de áreas. O que nós vamos fazer agora é construir essa expressão. imagina, qual é o significado disso, né? Dados dois segmentos A e B o que que significa raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado? É é um cateto isso é um cateto de um triângulo retângulo que tem o que? A como hipotenusa e B como um cateto. Olha o teorema de Pitágoras aqui. Por isso ele está nessa lista. Então essa expressão significa um cateto de um triângulo retângulo que tem hipotenusa A e um cateto B. E esses segmentos são conhecidos. O que nós fazemos então? Então pegamos B desenhamos o nosso papel espalhar um pouco mais aqui B traçamos uma perpendicular por uma das extremidades. Em seguida vamos ter que encaixar A na hipotenusa. Então com o compasso com o compasso temos o tamanho A com o compasso colocamos a ponta seca como se diz numa das extremidades e traçamos essa circunferência. Na verdade só é necessário um pedacinho dela colocando então A nessa posição. se o A e o B que foram dados já estão em posição o que eu acabei de encontrar é o outro cateto que vale exatamente essa expressão. Então aqui você tem o tamanho de C igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. As duas soluções da minha equação são exatamente A mais C e A menos C. Afinal, agora é facílimo. Poderia fazer sobre o mesmo desenho ou separadamente para ficar mais claro. Novamente A tomando agora C como raio descreva uma circunferência de raio C para obter A menos C que é uma das soluções e A mais C que é a outra solução. Então isso é o que significa resolver graficamente uma equação do segundo grau. Eu tinha comentado que antigamente os problemas não usavam a palavra calcular como hoje calcule isso calcule aquilo os problemas eram em geral colocados assim construa Entenderam? Bom, isso faz parte de uma matéria digamos assim chamada de construções geométricas que sempre esteve presente durante toda a história ela inclusive mostra-se a relação nesse ponto né uma relação linda entre a álgebra e a geometria É, tem umas mensagens aqui do pessoal do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais ambos com É, o Rio Grande do Sul o pessoal lá é craque em Cabri É, a solução os dois comentários dizem o seguinte uma outra solução seria fazer igual ao exercício 12 a soma das raízes é 2A e o produto é o quadrado de B Perfeitamente claro Né Aqui o que nós temos que é 2A é a soma das raízes x1 mais x2 Né e x1 vezes x2 é B ao quadrado construção anterior também O que mais? Bom, mas eu dizia que é ensinava-se construções geométricas nas escolas não só brasileiras todo mundo estudava construções geométricas aqui no Rio aconteceu o seguinte é no ano de antes de 1973 os candidatos aos vestibulares de engenharia enfim áreas técnicas faziam prova de português língua estrangeira matemática física química e desenho havia uma prova de desenho onde essa prova incluía geometria descritiva e construções geométricas bom em 1973 foi feita uma grande reforma com a unificação dos vestibulares e aí todos os candidatos a qualquer tipo de carreira tinham que fazer prova de todas as matérias então não interessa o cara quer fazer vestibular para biblioteconomia não interessa tem que fazer prova de tudo então com isso com os vestibulares unificados ainda ficaram gigantes era inteiramente impraticável uma prova de desenho uma coisa dificílima de executar mais ainda de corrigir ainda mais o tema não parecia adequado para todos os vestibulandos direito fazer prova de desenho geométrico então essa matéria da noite para o dia foi extinta simplesmente extinta nesse meio tempo a matemática moderna começava a dominar com as suas notações rebuscadas e raciocínios esquisitos na época nós temos aqui uma imensa uma especialista em matemática moderna cadê a Fernanda? está ali aquela de blusa amarela é quem mais entende daquela matemática aqui nessa cidade e em geral não deu certo então mais ou menos no meio da década de 80 a geometria volta a ter a importância as construções geométricas começam a ser resgatadas o uso da régua e do compasso porque para cada utilização da régua e do compasso tem que ser feita conhecendo-se as propriedades não são simplesmente receitas então isso ajuda demais a teoria e no início dos anos 90 surgem essas ferramentas eletrônicas o cabri na França o sketchpad nos Estados Unidos o Cinderela na Alemanha e construções geométricas hoje é uma febre febre mundial ótimo isso existem clubes de construções geométricas coisa inimaginável torneios de construções geométricas Wagner diga um comentário é que infelizmente aqui no Brasil esse assunto de construções geométricas nas escolas atualmente muitas vezes está a cargo da matéria chamada de educação artística então eu já ouvi inclusive experiências que por falta de professores de matemática se entrega toda a geometria também a educação artística então tem aula de matemática e tem aula de geometria e construções geométricas que é dada por que eles não chamam de construções chamam de desenho geométrico e aí eu vejo muito hoje em dia ainda esse tal do desenho são pequenas receitas e eu chamo atenção mais uma vez daquilo que eu falei ontem quer dizer você ensinar o aluno a fazer construções ajuda esse aluno a ter uma visão crítica dos problemas que dá para resolver que você tem dados suficientes que você não tem dados suficientes então fazer construções geométricas integrado com o ensino de semelhança de relações métricas no triângulo retângulo de trigonometria de áudio é fundamental botar tudo isso no caldeirão e mexer então bem agora nós vamos tratar de aplicações do teorema de pitágoras no espaço é a geometria espacial não precisa nem deve ficar restrita a segunda série do ensino médio muito pelo contrário afinal de contas o ambiente em que nós vivemos é tridimensional então é realmente na minha opinião extremamente saudável que desde os primeiros anos de escolaridade se explorem as relações nesse espaço onde nós vivemos não precisa ser nada muito complicado então não há nenhum absurdo em mostrar relações espaciais digamos na oitava série a primeira coisa é observar um um bloco retangular uma caixa ou seja um paralelepípedo retângulo vamos representar as medidas dessa caixa de comprimento largura e altura por A B e C C não é o cumprimento e A não é o cumprimento cumprimento não é? quer dizer comprimento largura e altura são palavras que você usa como quiser é mas como você também pode colocar a caixa em qualquer posição que ela é ainda a mesma caixa então qualquer uma dessas letras pode ser comprimento largura ou altura uma coisa facílima de calcular é a diagonal dessa caixa o diagonal é um segmento interessante na verdade é o maior segmento que você consegue colocar dentro dela se você tiver realmente uma caixa retangular qual é o comprimento da maior vareta que você consegue guardar está na diagonal isso aliás me lembra um fato que é o seguinte o correio nos Estados Unidos não deixa você despachar nenhum pacote que tenha uma das medidas superior a um metro então no máximo qualquer caixa para você mandar pelo correio tem que ter um metro aí um amigo quis mandar para o outro do outro lado do país um taco de sinuca que ele tinha feito no torno e o taco tinha um metro e sessenta como é que você vai embrulhar um taco de um metro e sessenta e despachar pelo correio se nada maior que um metro pode ser despachado segundo as leis americanas pois é ele teve essa brilhante ideia eu não posso simplesmente embrulhar o meu taco que tem um metro e sessenta e o correio não aceita mas o correio aceita você fazer um cubo de um metro por um metro por um metro e ele colocar o taco ali na diagonal isso é aceito claro nenhuma das dimensões é maior do que um metro então a diagonal do cubo é raiz de 3 não 1,7 quer dizer o taco cabe folgado lá dentro então o senhor recebeu uma caixa gigantesca com dentro um taco de sinuca maravilha pois é então a diagonal é um segmento muito interessante e ela vem do seguinte eu quero calcular esse comprimento vamos traçar aqui a diagonal sobre a base x a base é um retângulo não é então aqui deitado no fundo da caixa eu enxergo um triângulo retângulo de catetos a e b teorema de pitágoras me diz que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos por outro lado vamos observar c lá no fundo neste segmento perpendicular e também este triângulo retângulo agora vertical que você vê no meio da caixa viram um triângulo retângulo agora x é um cateto c é outro cateto e d a hipotenusa então o quadrado da diagonal uma simples substituição e o quadrado de d é a soma dos quadrados das três medidas da caixa como se fosse uma hipotenusa entre aspas com três catetos bom agora eu vou fazer vou colocar a seguinte questão vamos observar os ângulos que a diagonal forma com A B e C o ângulo que D forma com A que é este aqui alfa o ângulo que D forma com B está um pouco mais difícil de enxergar passando aqui por trás beta e o ângulo que D forma com a direção vertical gama que relação existe entre estes três ângulos conhecidos conhecidos dois desses ângulos será que o terceiro está determinado vamos fazer um teste aqui com vocês se alfa for 30 graus e beta for 60 graus você sabe alguém sabe dizer quanto é gama liga o raciocínio aí gente alfa é o ângulo de D com A beta é o ângulo de D com B e gama é o ângulo de D com C a minha pergunta antes de resolver esse problema é se eu conheço dois será que eu consigo descobrir o terceiro aí fiz uma pergunta que é um pouco maldosa mas se por exemplo se eu colocar alfa igual a 30 e beta igual a 60 gama será 90 por quê? porque se a soma desses dois é 90 aquele D não pode estar no espaço não ele tem que estar no plano formado por A e B consequentemente ele é perpendicular a C e o gama mede 90 bom mas isso foi uma certa maldade se eu der dois assim agora isso é um problema se daqueles três ângulos eu conheço dois como eu faço para achar o terceiro? bem a minha figura vai ficar um pouco carregada vamos observar o ângulo gama que é o mais fácil de ver nessa figura veja traçando a diagonal superior essa diagonal da face superior está contida num plano horizontal enquanto que C é vertical portanto perpendicular logo esse ângulo é reto e dá para enxergar direitinho o que é cosseno de gama é o cateto adjacente sobre a hipotenusa estamos continuando a aula do Paulo César então então dá para enxergar perfeitamente cosseno de gama C sobre D analogamente será que vocês conseguem enxergar as outras relações de cosseno de alfa e cosseno de beta nem precisaria né só escrever analogamente mas eu posso ver traçando esta diagonal da face lateral esquerda como a face lateral esquerda é perpendicular a esse comprimento A eu tenho este ângulo reto e cosseno de alfa é o cateto adjacente A sobre a hipotenusa D e o beta esse está um pouco mais escondido está lá atrás talvez nem precisasse desenhar para não tumultuar a figura de necessariamente mas ele está aqui cosseno de beta é B sobre D Wagner não sei se você contou mas uma pergunta aí para o auditório por que o Wagner sabe que aquele ângulo lá formado por A e a diagonal daquela face é reto que ele sabe ele está perguntando esse ângulo daqui é por que que ele é reto eu concordo com você uma forma bem simples de dizer isso é que quando uma reta é perpendicular a um plano ela é perpendicular ou ortogonal evidentemente a todas as retas desse plano então o que está acontecendo aqui é que o segmento A sendo perpendicular a este plano é perpendicular a qualquer reta contida nesse plano então este ângulo é reto assim como este ângulo é reto este ângulo é reto mas talvez o Paulo César tenha pretendido uma outra explicação não não eu pretendia essa mas é que ontem na sessão de discussão surgiu uma pergunta a gente estava resolvendo um dos problemas da lista e aí tinha uma reta que formava um ângulo igual a sei lá 50 graus com duas retas do plano aí dá para concluir que ele vai formar ângulos iguais a 50 graus com todas as retas do plano a resposta é não então o caso da reta perpendicular é um caso especial então isso tem que ser desenvolvido com os alunos provocando um pouco esse tipo de pergunta também isso é aqui também há uma uma bonita aplicação do teorema das três perpendiculares né para quem conhece C perpendicular mais outro 90 graus implica no terceiro 90 graus mas a explicação que deram inicialmente é ótima vamos voltar para cá vamos manobrar isso aqui para obter uma uma relação só envolvendo os cossenos como é que a gente pode sumir com essas letras A, B, C e D evidentemente olhando e buscando usar a relação anterior elevando tudo ao quadrado e somando cosseno ao quadrado de alfa A2 sobre D2 de beta de gama quanto vale esse lado direito isso então essa curiosa relação é mais uma generalização Wagner pergunta para o auditório generalização de que? generalização de que? peraí pegue um retângulo só estamos no plano agora e a diagonal do retângulo que relação existe entre os ângulos alfa e beta dessa figura cosseno de alfa é A sobre D cosseno de beta é a mesma coisa B sobre D somando elevando ao quadrado e somando então essa é uma relação conhecida que se estende ao espaço de forma naturalíssima bem tudo isso são coisas que decorrem do teorema de Pitágoras sem ele não haveria nada disso Wagner atrapalhando um pouquinho mais atrapalha sim vai essa equação que o Wagner escreveu essa relação no plano claro que podia ter sido escrita cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1 então quando eu perguntei o que estava generalizando no fundo é a relação fundamental entre o seno e o cosseno levado aí para o espaço bem vamos ver mais uma generalização do teorema de Pitágoras agora no espaço na seguinte situação claro é que você falou ainda agora naquele espaço ali que o ângulo alfa ele poderia ser 90 graus o ângulo alfa Wagner repete a pergunta aí se gama é 90 graus esse d ele se deita sobre a base fica tudo destruído fica tudo no plano isso muito bem pegue três eixos dois a dois perpendiculares como a gente conhece e um ponto de cada eixo a no eixo x b no eixo y c no eixo z formando o triângulo abc só para usar uma notação mais condensada a área de abc que eu vou representar simplesmente assim chama s e os três triângulos laterais são triângulos retângulos não é a área de o ab vou chamar s1 a área de o bc s2 e a área de oac s3 então nós temos aí uma pequena pirâmide um tetraedro na verdade esse vértice se chama tri-retângulo quando um tetraedro tem três ângulos de 90 graus ali com o mesmo vértice é um tetraedro tri-retângulo e as suas quatro faces tem essas áreas s para maior abc s1 s2 s3 para as três laterais e a minha pergunta e o problema que nós vamos resolver é que relação existe entre elas quer dizer dessas quatro se eu conheço três como é que eu calculo a outra bem nossa o tempo vai correndo né muito vamos fazer então o seguinte para economizar o tempo vamos traçar um plano que contenha oz e seja perpendicular aqui a ab vou repetir vou imaginar um plano contendo oz e que seja perpendicular a ab então esse ponto h é onde a ab fura esse plano o h c então eu desenhei seja o plano o h c perpendicular a ab bom em seguida por o eu vou traçar uma reta perpendicular a ch h bem eu afirmo que essa reta o que ela é perpendicular ao plano azul bom porque isso aí é uma afirmação mas não está absolutamente claro isso né o que eu fiz foi desenhar o que perpendicular a ch mas eu afirmo que ela é perpendicular ao plano todo vamos justificar isso né então pelo fato que o h é perpendicular o h não desculpe pelo fato que a b seja perpendicular ao plano o h c então a b é ortogonal a qualquer reta desse plano em particular a b tem que ser ortogonal ao que a símbolo de ortogonal ou perpendicular é o mesmo aqui certo então a b é ortogonal ao que mas ocorre que ch também é perpendicular ao que assim eu vejo que existe uma reta que é perpendicular a duas outras concorrentes né então isso me garante que quando uma reta é perpendicular a duas outras é perpendicular ao plano que contém elas então quer dizer que o que é perpendicular ao plano que contém a b e c h ora o plano que contém a b e c h é o plano a edro e eu já tenho então uma reta que é perpendicular a esse plano os ângulos que a reta o que forma com o a o b e o c eu vou chamar da mesma maneira por alfa beta e gama nós vamos enxergar somente um deles aqui o que ocorrer com um ocorre com os outros também eu vou enxergar o que ocorre com gama que é o ângulo de oq com oc então os ângulos são os seguintes o ângulo q o a será alfa o ângulo q o b é o meu beta e o ângulo q o c é o meu gama o que ocorrer com um dos três acontece exatamente igual com os outros não é? ora olhe para gama observe que embaixo você tem o complemento de gama 90 graus menos gama e se aqui embaixo tem 90 graus menos gama pelo fato de termos um ângulo reto em q novamente o ângulo gama vai aparecer agora neste lugar agora é rápido a área S1 que é a área do triângulo OAB OAB não é? é metade da base AB altura OH mais OH OH é um cateto do triângulo retângulo OHC então OH é igual a hipotenusa CH vezes cosseno de gama então mantém o AB no lugar de OH ponha CH cosseno gama sobre 2 ora essa parte AB vezes CH sobre 2 AB vezes CH sobre 2 é a área do triângulo azul então isso daqui dá S vezes cosseno gama hum olha só onde eu cheguei então a área da base dessa pirâmide a área desse triângulo retângulo que está aqui embaixo é a área do triângulo ABC vezes o cosseno desse gama que é o mesmo que aquele que no fundo é o mesmo que esse aqui analogamente não preciso repetir as mesmas coisas a área do triângulo OBC que é S2 vai ser S vezes cosseno de beta e S3 que é a área do triângulo COA AOC é S cosseno de alpha vamos ver então que relação existe entre essas quatro áreas sendo espertos sendo espertos né elevando ao quadrado e somando S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado mais S3 ao quadrado é S ao quadrado que multiplica cosseno quadrado cosseno de alfa mais cosseno quadrado beta mais cosseno quadrado gama que como se sabe vale 1 e a relação é curiosa o quadrado da área de ABC é a soma dos quadrados das áreas das outras três faces esta é mais uma generalização do teorema de Pitágoras na verdade o tempo já acabou isso faz esse resultado faz parte de um mais geral ainda imagine três planos perpendiculares infelizmente a minha sala não há planos perpendiculares mas imagine três planos perpendiculares como ali x, y, z e tal se você tem uma área plana qualquer e faz as três projeções sobre um plano segundo plano terceiro plano ocorre exatamente aquela propriedade o quadrado de uma área é sempre igual a soma dos quadrados das áreas das três projeções para qualquer figura tá muito bem é eu vou é claro que há milhões de perguntas é sexta-feira a gente vai ter tempo de responder tudo e eu vou mudar um pouquinho a relação dos exercícios bom mas aí depois a gente fala dos exercícios né eu tinha recomendado inicialmente alguns que as pessoas dos estados já tinham recebido eu vou fazer uma pequena modificação então para os exercícios para hoje logo mais eu vou querer o 22 ah não desculpa desculpa ah sim 16 22 24 25 ok é isso aí muito obrigado nos vemos logo mais à tarde tchau 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 Obrigado.